Fala minha gangue, tudo bem com vocês? Hoje é Jumping Planet, Jumping Planet 16, eu vou com o Panto pessoal, amarelinho show mesmo, olha quem tá lá no fundo lá ó, o ET mano, olha o ET, o cabeça de cavalo tá aqui também, cadê ele? Cadê ó, um cabeça de cavalo, dois cabeça de cavalo e olha o ET aqui ó, deixa o like, aí ó, o ET tá pedindo joinha, então se você é uma proficinha, deixa o joinha aí para o fortalecer e vamos nessa pessoal, Jumping Planet, corridinha do meu mano, DG né, o Dieguinho, é Diego Carvalho se não me engano o nome dele e ele sempre faz muitas corridas de Jumping Planet, valeu Dieguinho, tamo junto hein, continua aí fazendo os Jumping Planets, que véi, tá muito insano mesmo, então bora lá pessoal, deixa o like aí e vamos ver se as rampas aí dessa semana estão insanas mesmo, olha isso pessoal, Jumping Planet, como o próprio nome já diz né, o planeta dos jumps, são as melhores corridas de todas velho, uma das melhores corridas de todas, ele, o Roma, enfim, gosto muito mesmo aí das reações deles, nossa véi, vamos lá hein, cuidado pra não bater a roda aqui na rampa, porque na primeira rampa do jogo sempre me ferra um pouquinho, ae, peguei já o checkpoint, mano, é difícil essas corridas aqui de Jumping Planet, porque os jumps são milimetricamente pessoal, calculados eu pensei que não ia dar certo, velho, são milimetricamente, ai mano, calculado, eu tinha que ter subido um pouquinho mais pessoal, que teria dado bom, olha só isso daqui véi, rampinha ondulada, o checkpoint fica muito longe véi, o mano Diego ó, ele economiza nos checkpoints véi, tem 10 só galera, tem 10, 10 checkpoints, ele economiza bastante pra caramba mesmo nos checkpoints véi, mas vamos nessa pessoal, rampinha nervosa, último Jumping Planet que eu fiz, nem me lembro qual que foi pessoal, não me lembro qual que foi, obviamente foi o, o 15 né, mas não me lembro qual que foi o, ah, foi de, de Adder pessoal, viu umas, ai mano, o maluco me bateu, já vou até resetar, foi as plataformas gigantescas com Adder, hoje eu não sei qual que vai ser o objetivo principal aqui desse, esse, esse Jumping Planet, aqui, padrão, padrãozera, vai, 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 ó, tem que dar aquela jogadinha, aquela jogadinha monstra, velho, aquela jogadinha profissa, foi, de baixo pra cima né, pessoal, aquela jogadinha de baixo pra cima, show, vai, 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 mano, que sequência gigantesca, sem pegar o checkpoint, não, velho, por que, mano, vamos de novo, vamos tentar mais uma vez, galera, mano, mas tá épico, hein, muito, 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 muito top, profissa demais, galera, profissa demais mesmo, Oxi, mano, eu quero fazer de novo, porque a corrida é muito boa, velho, esses saltos aqui, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, que é bom, mano, é bom fazer de novo, mano, a corrida é muito top, velho, sabe o que que eu vou fazer, eu vou vir mais aqui desse lado aqui, ó, 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 beleza, aí bati no meio do negócio, ah, velho, agora eu fiquei, agora eu fiquei pistola aqui, porque era pra eu ter passado, Acertei! Acertei, mano, o que que tava aqui? É o Adre, mano, o Adre, bom demais, ó, o Bearzinho já explodiu no mapa, mano, o Bearzinho já explodiu, bom, 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 mano, que massa, tem que passar bem certinho no círculo de fogo, mano, bem certinho no círculo de fogo, e essa rampa aqui, jogada, pessoal, meu Deus do céu, rapaziada, nossa, o Diego caprichou demais, manos, ó, boa, encaixamos aqui certinho de lado, agora mais uma rampinha de lado, pessoal, ó, é, mais ou menos, mais ou menos, mano, mais gostei, gente, 10 barra 10, eu quero que vocês aí também deixem uma nota pra essa corrida, pra essa challenge aqui de Jumping Planets, corridas de saltos, 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 deixa aí uma, uma notinha de 0 a 10, pessoal, pra, pra essa challenge, beleza, olha só, mano, e assim, tem que contar um pouco a sorte também, pessoal, tipo, agora eu fui igual eu fui antes e não encaixei na rampa, a rampa é milimetricamente calculada, pessoal, milimetricamente calculada, rapidão de corridas de Jumping Planets, e já cansei também de ficar travado muito tempo numa rampa, boa, naquele pique, essa daqui é a última, hein, clã, boa, boa, dei aquela controlada bonita, pessoal, aquela controlada fina do fino, 3, 2, 1, e foi, a moleque, boa, peguei o checkpoint, eu vou chegar assim a milhão, pessoal, destruindo, meu, muito louco mesmo, essa rampa jogada assim, de lado, mano, vamos lá, profissa, hein, deixa eu ver o modo profissa aqui, hum, ok, boa, entendi, tem que jogar mais pra esquerda, o primeiro colocado tá aqui, pessoal, ainda bem que ele tá aqui, né, alcancei já o menino, boa, boa, encaixei, nossa, eu tô me atrapalhando, tenho certeza, ai, 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 meu Deus do céu, pessoal, meu Deus do céu, que rampa que é essa? Encaixa, não, quase, mano, muito louco, velho, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, velho, essa corrida aqui tá, meu, sensacional, velho, vamos lá, pessoal, 3, 2, 1, perfeito, perfeito, o pai tá brabo demais, o pai tá muito brabo, yes, primeira posição, explodiu no mapa, ótimo, pessoal, ótimo, nossa, velho, mano, dá um frio na barriga, quando a gente vai pra segunda rampa, dá muito frio na barriga mesmo, quando encaixa na segunda rampa, cê tá doido, cê tá doido, mano, papel e caneta na mão, anote aí, pessoal, a aula, que a aula tá tendo, a aula tá tendo, sobe, 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 aleluia, aleluia, subiu, a moleque, voltou, aí, voltou pro, voltou pro XA21, mano, voltou pro XA21, adeus, Fórmula 1, não quero mais jogar com o Fórmula 1, não, velho, mano, essa parte aqui atrasou, tem que ir pra onde? pra cá, atrasou a minha corrida, mano, atrasou a minha corrida, mas aqui vocês veem o tempo que a gente sofre no obstáculo também, né, meu, o tempo que a gente sofre no obstáculo, e quase, mano, quase que não passou, velho, o carro da Fórmula 1 patina, velho, muito, e aquela curvinha tava muito fechada, mano, muito, extremamente fechada aquela curvinha, mas agora a gente entende o traçado, se eu fosse fazer de novo, tem exatamente mais três, checkpoints, e a galera, todo mundo desistiu, mano, todo mundo desistiu já da corrida, não dá pra desistir não, mano, tem só seis pessoas aqui no serviço, velho, no, encaixa nessa rampa aí, provavelmente, provavelmente vai ter que encaixar em umas outras rampas lá pra frente ainda, pra daí pegar o, o checkpoint, o leque, quase, 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 quase que deu bom, olha, mano, agora bateu o carro no Arride, antes, a gente não tava batendo nem o carro no Arride, velho, é, basicamente é isso, né, pô, deixa eu ver, é, basicamente é isso, meu, você vem ali, em alta velocidade, ó, e cai na rampa, velho, cai na rampinha, brabíssima, brabíssima, aí depois, leque, nem sei pra onde que a gente vai pra pegar esse checkpoint, velho, uma caixinha de surpresas, eu sei lá, se eu sei que o checkpoint tá muito longe, velho, o checkpoint tá muito longe, velho, é, eu acho que é, mano, agora a gente vai ter que usar um, o L, o famoso L, o famoso L, pessoal, o famoso L, pega nitro, né, pega os nitro aqui, né, pega os nitro aqui, pega os nitro, pega os nitro, pega os nitro, o que que é isso? Que que foi isso, mano? Foi. Nossa, que louco, velho. Não, por que que eu derrapei no final, velho? Nossa, agora eu não vou mais acertar, velho. Ah, mano, trollou, velho. Trollou muito, 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 muito. Ô, bagaceira. Ah, mano, agora trollou, velho. O carro derrapou, velho. Meu XA21 derrapou, velho. Ah, mano, tá de sacanagem. Vamos de novo, clã. Agora eu não chego aqui. Ah, velho, o problema vai ser essa rampa, gente. Antes eu tinha chegado perfeito. Beautiful, beautiful, beautiful. Agora eu não vou mais acertar a curva, velho, igual eu fiz antes. Ô, bagaceira. O carro derrapou, mano. Que zica, mano. Deu a derrapadinha. Quase que agora deu bom, mano. Atrasou o rolê, mano. Atrasou o rolezão. Boa! Até que não demorou muito não, pessoal. Encaixei de novo. Foi. Ou era suave, mano. Só torcer aqui pro carro não derrapar. Mano, que azar, velho. Que azar, mano. Tem até agora a marca ali do pneu, velho. Mano, eu me atrasei na real só no obstáculo do... da Fórmula 1, velho. Foi uma burríssima. Não sei o que que rolou. Não sei o que que rolou no obstáculo da... Foi difícil, foi difícil. Foi complicadinho mesmo. Nossa, que brabo. Não, velho. Não, sensacional, velho. Velho, esse Jumping Planet, eu já falei pra vocês. Às vezes eu falo, pô, esse aqui é o melhor. Não, mas esse daqui eu acho que é o melhor, mano. Esse daqui eu acho que é o melhor, velho. Esse Jumping Planet aqui, eu acho que é o mais zica, mano. O que mais me surpreendeu, assim. Sem sombra de dúvida. Ah, mano. O problema é que bate... Eu vou chegar já no front flip, mano. Essa rampinha ali, ela impulsiona bem o carro pra frente. É fácil de mandar o front flip. Opa. O problema é que o carro, ele vai um pouquinho torto. Foi. Encaixou. E agora provavelmente já vai terminar, né, mano. Foi. Acho perfeito, mano. Perfeito. Ô, Pantinho. Ô, Pantinho. Ô, Pantinho massa. Eu gosto tanto do Pantinho, pessoal. Meu carro predileta aqui no GTA. O Pantinho. Por que será que o DG colocou a rampa já bem larga com o Pantinho? Tem que ser, né? Pra gente não chorar aqui com o Panto. Aê, ótimo. Padronzeira, pessoal. Mano, espero muito que vocês tenham gostado. O problema foi só aquela parte do... da Fórmula 1 que eu fiquei travadaço demais, manos. Dava pra ter reduzido uns 20 minutos fácil. Mas faz parte, ó. Boa! Mano, que corrida linda. Que corrida beautiful. Será que chega ali? Tê! Deixa o like aí, pessoal. Vocês tragam no canal também, hein? Velho, sensacional. Mano, esse salto, 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 salto. Foram épicos, mano. Eu me trolei ali, ó. Cadê? Ali, ó. Eita, que rampinha danada aquela rampinha ali que a gente fez, mano. Com a Fórmula 1, aquela subidinha ali. Mas o importante é que a gente passou Muito top, deixa o like aí Pessoal, se inscreva no canal também Pra ninguém perder os vídeos novos É isso, um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima e foi, tchau, tchau